Me fala aí, qual conselho você daria então para uma... ou para um estudante aí hoje prestes a ingressar no mercado? Não venda a sua hora para uma empresa que não tem os valores semelhantes aos seus. Porque no longo prazo isso vai te trazer um arrependimento inenarrável. Acho que se você for escolher trabalhar e fazer carreira numa empresa, eu sei que a vontade de pegar e ter um trabalho logo assim, sair da faculdade é muito grande, a pressão da família também, da sociedade e tudo. Mas se você realmente tem o sonho de construir uma carreira dentro de uma empresa, selecione essa empresa e vai com tudo. Porque quando você seleciona, você já está dizendo uns não e uns sims. Não é pelo amor de Deus bem todo mundo. Seleciona qual é o mercado que você quer, imagina como é que seria a sua carreira daqui a 3, 5, 10 anos nessa empresa. Ou então no mercado que você quer atingir. Ah, eu quero trabalhar na área de tecnologia. Eu vou começar nessa empresa aqui porque é bacana, vai me dar um know-how maior e eu vou fazer um network que eu vou passando, vou passando. Constrói essa carreira que você quer alcançar na sua mente. Não deixe a vida te levar, a vida leva eu. Porque isso daí só funcionou com o Zeca Pagodinho. Nunca vi nenhum sucesso com esse lema não, tá? Excelente. E essa coisa de construir a carreira é muito legal, né? Porque a galera, eu lembro quando eu era moleque, também, primeiro, que com 15, 16 anos, ter que, sei lá, 17. Nem lembro. 17, né? Escolher uma faculdade pra você cursar. Isso é ridículo. Porque o nosso nível de maturidade é zero, né? A gente, porra, moleque, não tem noção da vida de nada. E aí eu lembro que eu comecei, eu gostava de biologia, química e tal, mas também gostava de matemática e fiz pra medicina. Aí depois, não, na verdade, também gosto de construir casa no The Sims. Aí eu falei, não, vou fazer pra engenharia, mas na verdade o que eu gostava era arquitetura. Então, assim, uma cagada geral. É, geral. Acabei fazendo comunicação e é impressionante. Você só tem ali aquele livrinho, né? Com as carreiras e acaba que hoje criei uma coisa completamente diferente. Você tem uma coisa completamente diferente. Geralmente, quando você cria a sua carreira, as chances de você ter uma conexão com o seu propósito, e uma satisfação de estar trabalhando com algo que você realmente acredita e ama, nem se compara, né? Do que você simplesmente fazer um check numa casinha. Então, esse eu acho que o seu conselho é muito sábio. O seu conselho é muito sábio. Obrigado.